Ah, DJ Giney, MPC, avisa pra concorrentes que hoje você vai pegar left, tá? É só tonelada de hit, ha, ha, ha Me chama de malvadão, ou me chama de astronauta Que eu faço doer no céu, dando tapa na safada Então vem, joga o bundão, no passinho do Tik Tok Aproveita e faz carão, e nós vai no Ford, 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 Ford E nós vem no Ford, 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 Ford E nós vai no Ford, 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 Ford E nós vem no Ford, 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 Ford Me chama de malvadão, ou me chama de astronauta Que eu faço doer no céu, dando tapa na safada Então vem, joga o bundão, no passinho do Tik Tok Aproveita e faz carão, e nós vai no Ford, 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 Ford E nós vem no Ford, 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 Ford E nós vai no Ford, 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 Ford E nós vem no Ford, 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 Ford Me chama de malvadão, ou me chama de astronauta Que eu faço doer no céu, dando tapa na safada Então vem, joga o bundão, no passinho do Tik Tok Aproveita e faz carão, e nós vai no Ford, 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 Ford Me chama de malvadão, ou me chama de astronauta Que eu faço doer no céu, dando tapa na safada Então vem, joga o bundão, no passinho do Tik Tok Aproveita e faz carão, e nós vai no Ford, 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 Ford E nós vem no Ford, 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 Ford Los Pancros Tchau, 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 tchau.